Eu acho que a melhor coisa que um time pode fazer com o seu torcedor é gerar vontade do torcedor assistir aquele time. Porque, assim, óbvio, cada um tem ali uma posição em relação ao que a equipe representa pra ele. Tem gente que a equipe representa um desabafo semanal em semanas pegadas de muito trabalho. Tem gente que representa amor ao esporte, que quer olhar de forma mais tática. Então, assim, não existe um gabarito, mas existe um momento de unanimidade ali. Quando o cara que quer ver pra relaxar, o cara que quer ver pra analisar, o cara que quer ver doidão, o cara que quer ver sobra, o cara que quer ver do estádio, o cara que quer ver de casa, fica ansioso pra assistir o time dele. E acho que, de alguma maneira, os últimos dois jogos do Atlético, eles não são absolutos na hora de falar que a gente vai ter uma grande temporada. Não são absolutos na hora de falar que a gente vai conquistar títulos. Então, acho que o Atlético precisa se provar mais. Eu acho que o Atlético precisa se bancar mais. Mas, pelo menos em mim, em muitas pessoas que eu converso, ficou essa sensação. Ficou essa sensação de querer ver mais. Ficou esse gostinho gostoso na boca e de... O Atlético está fazendo por onde eu sentar na minha TV ou eu ir pro estádio e sair feliz do que o Atlético apresenta. Um futebol de posse de bola, um futebol agressivo, um futebol onde eu reconheço tudo que eu quero ver ali no Atlético. E eu acho que isso tem muito a ver com o time que tá em campo. Isso tem muito a ver com o potencial que sempre existiu ali. E isso tem muito a ver com o Atlético que, de alguma maneira, busca recuperar um DNA ofensivo, um DNA agressivo, um DNA de furacão. Que a gente nunca perdeu. Talvez estivesse escondido ali no CT do Caju. Que a gente nunca perdeu. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Lembrar pra vocês que daqui a pouco tem live. Lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E vamos falar sobre esse novo sentimento que a gente tá de ver o Atlético. Porque é importante deixar claro que nem sempre foi assim na temporada. O Atlético de Juan Carlos Osório era um Atlético desagradável. O Atlético de Juan Carlos Osório era um Atlético de pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima... Assim, não era agradável ver. De pouquíssimas soluções, de pouquíssimo jogo bonito, de pouquíssimo... Assim, faltava palavras pra definir o que aquele time do Osório representava. E assim, eu sei que o Cuca tá aqui a dois jogos. Eu sei que a gente pode estar se iludindo. Mas não é só sobre o Cuca. Talvez seja pouco sobre o Cuca. Talvez seja sempre em relação ao potencial que sempre existiu ali. E mesmo com o Osório a gente tinha uma confiança muito grande que esse time em algum momento decolaria. E mesmo com o Osório a gente tinha confiança muito grande no material humano que existia ali. O material humano de jogadores em todas as posições de um nível alto. Material humano de um goleiro de seleção brasileira como o Bento. Ah, Thiago, mas o Bento não vai jogar contra o Operário. Mas você tem o Léo. A gente sabe que é uma transição natural que já tá acontecendo do Bento pro Léo Link. E como o Léo é um goleiro seguro, como o Léo sempre que o Atlético precisou deu conta do recado. Em muitos momentos tendo atuações até mais convincentes que o Bento. Então, o Léo é um cara que faz eu querer ver o jogo do Atlético. Você tem pelas laterais. O Godoy, que é um cara que a gente tá louco pra que exploda de vez. A gente tá louco pra que assuma essa lateral direita de vez. Porque eu tenho certeza que vai ser um cara que vai assumir a posição pra algumas temporadas. Tamanho nível que tem. Tamanha, assim, certeza que é o Léo Godoy. Tanto atacando, quanto defendendo, quanto construindo. Participando muito bem de todas as fases do jogo. Aí você tem, pelo lado esquerdo, o Lucas Esquivel. Que é o torcedor do Atlético que saiu do último jogo babando no Esquivel. Um Esquivel com mais liberdade. Um Esquivel que chegava mais à frente. Um Esquivel que tinha mais capacidade de drible. Mais capacidade de apoio. E ainda tem o retorno do Fernando. Que eu acho que é uma das grandes histórias desse jogo contra o Operário. Você tem um lateral que ofensivamente te agrega muito defensivamente. Muito seguro. Então, poucos times no Brasil tem um conteúdo ali em relação aos laterais de maneira tão significativa quanto o Atlético tem. De maneira tão segura quanto o Atlético tem. Laterais que te dão certezas. Laterais que te garantam. Aí você vai pro meio campo. Que é o setor que eu acho que tem mais brilho. O setor que eu acho que tem mais protagonismo. O setor que eu acho que tem mais gente ali que pode fazer diferença. E que juntos desequilibram. Que juntos fazem muita diferença. É Fernandinho. Um dos principais ritmistas do futebol brasileiro. Se não o principal ritmista do futebol brasileiro. Um jogador de uma função rara. A gente tá vendo até a própria seleção brasileira buscando um jogador que faça esse papel. Tem o Bruno ali, mas também no banco de reserva não tem mais ninguém. Sabe dar pausa, sabe acelerar, sabe ter jogo curto, sabe ter jogo longo, sabe qualificar saída de bola, sabe chegar mais à frente. É muito difícil você pensar num cenário que o Fernandinho, ele não consiga te entregar algo de uma qualidade muito grande. Não consiga te entregar algo de um nível muito alto. Aí você tem o Eric, cara. Repito, pra mim o melhor jogador até agora é da Era Cuca. Um volante que quando quer, que quando tá ali disposto, é um jogador, cara, de uma imposição física impressionante. Um jogador de uma capacidade de chegada à frente impressionante. Soluções ofensivas o tempo inteiro. Seja pra marcar gols, como foi contra o Londrina. Seja pra jogadas individuais, como foi contra o Operário. E ainda de noção de cobertura muito boa, saltando pressão de maneira muito inteligente. Aí você dá dois passinhos pra frente. Você tem um Christian com sua versatilidade, com sua capacidade criativa. Com sua capacidade de entendimento de jogo extremamente maduro. Extremamente pronto pra fazer o time funcionar. Aquela engrenagem que, cara, faz a diferença. Aquela engrenagem que tá todo momento se movendo pro mecanismo coletivo da equipe tá sempre funcionando. O jogador que te entrega gols. O jogador que te entrega soluções o tempo inteiro ali. Porque o futebol é isso, né? O adversário vai te entregando problemas e você tem que solucionar. Problemas e você soluciona. Problemas e você soluciona. Aí você... Pô, tem do lado dele um Zapeli. Eu tava até conversando no grupo de membros sobre o Zapeli, cara. Ninguém tem dúvida que eu gosto muito do Zapeli. E eu vejo muita gente ainda querendo encontrar Vitor Bueno e Terence e o Zapeli. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa desfrutar do Bruno Zapeli. Porque, assim, eu acho muito mais fácil a gente, no mercado, encontrar jogadores como Vitor Bueno e Terence que viveram grandíssimos momentos no Atlético do que o Zapeli. Até se você for comparar o Zapeli com outros jogadores que passaram pelo Atlético, é muito difícil. Porque, cara, é um enganche extremamente talentoso, com capacidade de dar ritmo, com capacidade de ganhar campo, com capacidade de passe, com capacidade criativa absurda, capacidade de encarar qualquer marcador, com muito drible, com muita habilidade. Um jogador, assim, cara, é diamante, é joia. Óbvio, talvez precise ser lapidado, concordo, que pode aparecer mais no último terço pra finalizar, pra dar uma assistência. Mas o que ele te entrega hoje já é, pô, já é sensacional, já é incrível, assim. Aí você ter esse camisa 10, porra, desequilibrante, gente. Que condiciona o jogo o tempo inteiro. Aí você, mais à frente, tem um finalizador como o Maestriani. É um cara que, pô, entregou tantos e tantos e tantos gols nas últimas temporadas e vem de um momento absurdo pelo América e já chega no Atlético fazendo gol. Mas, cara, o que mais me impressiona do Maestriani não são nem os gols. O que mais me impressiona no Maestriani é a capacidade de se doar pro jogo, de viver a experiência do jogo, com bola, sem bola, criando, finalizando. É realmente impressionante essa capacidade do Maestriani. Faz isso com muita, muita, muita facilidade. Um cara que é muito melhor do que eu imaginava. Muito melhor do que a encomenda. Então, assim, é um time muito bom. Isso porque a gente não falou da zaga, dos pontos, porque, enfim. Mas eu acho que é um Atlético que é capaz de jogar bem, de vencer, de trazer o torcedor pra perto. O torcedor do Atlético, ele tá muito machucado ainda por tudo que aconteceu em 2023. Então, cada vitória convincente desse time, de alguma maneira, é a busca por um voto de confiança que a gente perdeu na temporada passada. E esse Atlético, eu acho que ele só vai conquistar o torcedor de verdade quando a gente estiver na reta final das competições. Mas, até lá, são várias oportunidades pra esse Atlético ganhando corpo. Até lá, são várias oportunidades pra esse Atlético ir se estabelecendo. E gerando essa vontade no torcedor de estar perto de estar do Atlético. Como, por exemplo, era muito nítido o que existia em 2018 e 2019. O torcedor do Atlético, ele se identificava com aquele time. E acho que esse time tem muito potencial de fazer o torcedor se identificar também. É um time que luta, é um time que sabe jogar bola, é um time que sabe ser agressivo, é um time que sabe ser ofensivo. Agora, é deixar o tempo levar pros dois lados, né? Pro lado da torcida comprar o barulho da equipe, e o lado da equipe também fazer a torcida se aproximar, chegar mais perto. E entender que esse time pode dar uma resposta bem acima da média. Beleza, pessoal? Lembrando que daqui a pouco a gente tem live do jogo. Conto com vocês pra todo o nosso pré-jogo. Sei que tem muita gente que vai pra lenda abaixada. Mas pra galera que for e que não for, a gente vai estar ao vivo trocando ideia sobre o nosso furaco. Valeu? Tamo junto, arados.